Música Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para a sessão semanal de unboxing. Bom, vamos ver o que chegou. Bom, olha, uma ótima peça, hein? Só o fato de ser de manga longa já é um sinal de que é uma peça mais rara. As camisas de mangas curtas são muito mais utilizadas, sempre foram, né? Bom, o fabricante atleta, o fabricante antigo, essa camisa tem as características da década de 70. As camisas de manga longa eram utilizadas por mais tempo do que as camisas de manga curta, né? Até pelo fato de serem menos utilizadas. Número 10, o número costurado. Mais uma belíssima peça para o nosso acervo. Essa camisa nos foi enviada pelo Ivo, de Araras. O Ivo Fernando Tófolo, da Arena Camisas. Muito obrigado, Ivo. O Ivo é um colecionador, um grande pesquisador, um incentivador do colecionismo de camisas aqui no estado de São Paulo. Inclusive, ele é um promotor de encontros de colecionadores de camisas. E é um grande conhecedor, principalmente, né? Das camisas. Ivo, muito obrigado. Ele que é um grande garimpeiro de camisas antigas. Um abraço. Curta o vídeo. Inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Até a semana que vem.